O projeto de lei 1043-2019 que autoriza a abertura de agências bancárias e o trabalho bancário aos sábados e domingos não tem agradado a categoria. O PL que tramita desde 2019 havia sido engavetado após a intensa luta dos sindicatos, porém com um parecer favorável do deputado Fábio Ramalho do MDB de Minas Gerais. O texto será apreciado na próxima quinta-feira na Comissão de Defesa dos Consumidores, que tem como relator, acreditem, o próprio deputado Ramalho. Veja na reportagem de Jomiak. Pelo projeto de lei, as agências bancárias passariam a ficar abertas também aos sábados, domingos e feriados e, consequentemente, obrigaria os bancários a trabalhar nos finais de semana. Os trabalhadores são contra. É um projeto que só interessa o mercado financeiro, já que os trabalhadores bancários têm uma jornada de seis horas, que é de segunda a sexta. A justificativa que colocam para aprovação desse projeto é que isso ajudaria comércio, ajudaria alguma atividade no final de semana, o que não é verdade, porque os sindicatos de bancários, a Comunidade, já faz acordos diferenciados quando há necessidade de que os trabalhadores trabalhem em horários diferenciados, o pessoal do teleatendimento, outras áreas que venham negociar com o sindicato as melhores condições para os trabalhadores. Os trabalhadores não veem necessidade de abrir as agências nos finais de semana, porque já há uma estrutura bancária na internet e caixas eletrônicos. As entidades sindicais não acreditam que haverá melhorias salariais ou mais contratações por causa da lei. Mas a gente sabe que os bancos não vão contratar. O que eles podem fazer é terceirizar o serviço, ou seja, onerar ainda mais o trabalhador, porque terceirizando os serviços, caso não demande para os bancários, os bancários mesmo empregados trabalharem, eles vão contratar pessoas com baixos salários, em condições precárias, inclusive em condições precárias para os clientes, porque o terceirizado vai acessar o sigilo bancário do cliente, ele não é o empregado da instituição. Na opinião dos bancários, esse projeto de lei enfraquecerá as leis de proteção dos trabalhadores e precarizará as relações de trabalho, permitindo terceirizações e jornadas extenuantes. Toda a argumentação que está sendo colocada para, não tem nada a ver com pensar na população, pensar no consumidor, onde está sendo votado esse relatório, pensar na saúde do bancário, pensar em, por exemplo, dar um atendimento digno para a pessoa que mora lá no fundão da Zona Leste, que mora lá nos lugares mais distantes. Não tem a agência bancária. Todos os clientes não imaginam que o bancário que está ali atendendo ele, às vezes com sorriso, às vezes bem vestido e tal, não sabe a pressão que aquele bancário tem no seu dia a dia, que está com o remédio de taja preta na gaveta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! O que é isso?